Pessoal, mais uma boa notícia aqui em Mossoró. Nós vamos receber na próxima segunda-feira, dia 6, em Natal, na governadoria, a governadora vai receber a visita do presidente da Petrorecoca e também dona, essa empresa é a dona da Potiguara IP, que é a empresa que comprou uns 34 campos que a Petrobras colocou à venda, campos marginais que ela colocou à venda, pagou 384 milhões de dólares, cerca de um bilhão e tanto de reais, e são campos que produzem hoje cerca de 6 mil barris dia. E o importante dessa movimentação é que o presidente da empresa, que é uma empresa baiana, que atua no setor de petróleo desde o final dos anos 90, já com campos na Bahia, terrestres, é que ele tem se comprometido e deverá repetir isso à governadora, que vai contratar essencialmente, primordialmente, mão de obra daqui do Rio Grande do Norte, mais especificamente da região de Mossoró. Então, a pessoa que está consciente, nós conversamos essa manhã sobre a situação aqui de Mossoró, e esse foi o compromisso dessa empresa, contratar pessoas daqui, contrato inclusive a probabilidade altíssima de que o presidente da empresa venha a ser o norte-riograndense. Mas isso é mais pra frente, nós vamos saber, não vou quebrar a surpresa, na segunda-feira a gente fala de novo. Um abraço!